Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no blog. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer o root no Galaxy S7 e no S7 Edge. A versão tem que ser a que tem o processador Exynos Final F, que é brasileira. Não serve nas versões que tem o processador do Snapdragon, então não tentem, senão vai brincar o aparelho. Algumas coisas que a gente tem que fazer, é muito fácil de fazer, mas requer alguns pré-requisitos. Um deles é ativar o modo desenvolvedor, que a maioria de vocês que faz root já sabe como funciona. Tem que vir sobre o dispositivo, certo? Informação de software, número da compilação, faz lá 5, 6, 7 vezes, desbloqueia. Ele vai aparecer aqui embaixo. Ativar o modo desenvolvedor e desbloquear por AM e depuração de USB ativados. Isso é extremamente importante, tá? Então, não pode esquecer. O primeiro passo é colocar ele no modo de desbloqueio por AM e depuração de USB. Feito isso, beleza? Pode deixar seu aparelho aqui em cima da mesa por enquanto. Vamos para a internet. Baixar os dois programinhas. O primeiro, o Odin, que é esse site aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site para vocês baixarem. Baixe sempre a versão mais recente, tá? No caso, hoje é a 3.10.7. Quando você usar, tiver uma mais nova, baixa a mais nova. É muito importante. Baixou? Beleza. Vamos no outro site do AutoRoot. O AutoRoot tem muitos celulares aí da Samsung para você poder fazer o desbloqueio. Presta atenção no modelo que você está baixando. Cuidado para não baixar o modelo errado. Tem diferença do AutoRoot para o Edge e para o S7 normal. No caso, o nosso é esse aqui. Que é o SMG935F. Vai lá, faz o download do aplicativo. Descompacta ele, deixando a área de trabalho. Ok? Baixamos os dois, tudo beleza? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir o Odin. Ele já está aberto, mas eu vou abrir aqui para vocês. Não pode esquecer, tem que abrir o Odin com o modo administrador. Feito isso, vai aparecer essa tela aqui do Odin. A gente pega o aplicativo, o arquivo que a gente descompactou agora há pouco. Que é o AutoRoot. Coloca ele aqui no Odin. Vai pegar o seu celular. Vai desligar o seu celular. Enquanto isso, quando ele está desligando, não esquece de atualizar com o Kies, os drivers mais recentes da Samsung no seu computador. É bom fazer no notebook isso, porque se acabar a luz ou alguma coisa, você não perde o aparelho. O aparelho é desligado. Botão Power, botão Home e volume para baixo. Aperta e segura. Entrou no modo Download, botão para cima. Como você pode ver, ele é oficial a ROM, não é um arrom pirata. Eu vou fazer apenas uma modificação. Vai conectar o seu celular. No cabo, nesse momento já apareceu aqui que o aparelho está conectado. Vai clicar em Start. E eu não vou fazer, porque eu já fiz o ROT, tá? Vai esperar ele acabar todinho o procedimento. Ele vai aparecer aqui, OK. E um Reset aqui embaixo. Significa que o seu aparelho está pronto. Vamos retirar. Agora eu preciso desligar. Se acontecer algum pauzinho, que nem eu vou forçar agora, você tem que apertar, segurar os dois botões aqui, que normalmente desliga o aparelho. Se ele não desligar assim, vamos lá. Pronto. Então, não esquece. Deu algum pau naquela tela de download, botou um power volume para baixo, segura um pouquinho. Quando ele for botar, ele vai entrar nessa tela e ele vai ficar nisso por mais ou menos 5 minutos. De vai, entra o Samsung, reseta, volta, entra de novo, reseta, volta, é normal. Mais ou menos 5 minutos. Sem exagero. Demora um pouquinho para ele entrar no modo ROT. A primeira vez que eu entro, eu tenho que entrar com a minha digital. E aí ele pede para entrar com senha manualmente. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Para saber se o ROT deu certo, a gente vai procurar o aplicativo de ROT. Está aqui. Super User. Funcionando. São os dois aplicativos que eu estou usando hoje para fazer o ROT. Eu vou mostrar esse aplicativo em um outro vídeo de como a gente vai fazer funcionar e o porquê que eu fiz o ROT no S7. Mas para quem quer ter um pouquinho mais de liberdade, poder usar um pouco mais, está aí. O S7 ROT. Roteado, coisa de 10, 15 minutos você faz. Ponto negativo quando você fizer o ROT. O Samsung Pay quando estiver funcionando, não vai funcionar com você com o celular com o ROT. E nenhuma atualização automática também vai funcionar. Você vai precisar fazer ela manualmente pela internet. Baixar a ROM e instalar a ROM de forma manual. Grande abraço para vocês. Se vocês gostaram aí do vídeo, faz um favor para o Richard. Vem aqui no canalzinho dele no YouTube. Se inscreve aqui no canal e dá um joinha nos nossos vídeos, que nem o último aqui, que é o comparativo do S7. Dá um joinha no nosso vídeo. Ajuda a gente. Quanto mais a gente tiver joinha e mais a gente tiver inscrito, mais vídeos a gente vai fazer. Grande abraço para vocês. Até mais e tchau, tchau. Ajuda a gente.